Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês a resenha de um perfume que, gente, já faz tantos anos que eu tenho ele, não sei nem quantos frascos desse perfume eu já utilizei, tá? É um perfume assim que eu gosto bastante, que eu tenho um carinho, um apego por ele muito grande, que é, gente, o descontinuado Intense do Boticário. Gente, infelizmente, sim, ele foi descontinuado. O Boticário meio que reformulou ele, mas assim, o cheiro ficou totalmente diferente, tá bom, gente? Mas é um perfume assim que eu gosto muito e que eu estava sentindo a necessidade de vir trazer uma resenha dele pra vocês, falar as minhas percepções. E assim, desabafar um pouquinho também, né, gente? Porque é um perfume assim que eu gosto tanto, um perfume que marcou a minha adolescência mesmo. E assim, é uma pena esse perfume ter sido descontinuado. Praticamente, gente, foi descontinuado, porque está o nome lá Intense, mas o cheirinho eu não consigo sentir semelhança alguma, né? Esse perfume, gente, ele é uma joia. Ele era uma joia na perfumaria, ele é um perfume que fixa na vida mesmo, tá, gente? Ele projeta demais, ele fixa demais. Então, assim, esse aqui, gente, eu gosto tanto e eu acabo utilizando ele. É meio que a conta-gotas, né? Porque, assim, os meus backups já se foram, né? Esse aqui é o último que eu tenho, então eu utilizo ele, assim, bem a conta-gotas mesmo. Já fui muito elogiada com esse perfume. Sempre que eu utilizo esse perfume, gente, alguém vem me perguntar que perfume que eu estou usando. Fala que eu estou muito cheirosa. É um perfume assim, gente, que marca a presença, é um perfume que fixa demais. É aquele perfume que onde você chega, todo mundo vai parar pra te olhar. Porque é um perfume muito intenso mesmo. O próprio nome já diz, Intense mesmo, tá, gente? Gente, que maravilhoso esse perfume. É, como eu falei, é um perfume que marcou a minha adolescência. Marcou, assim, meu começo, a minha entrada da adolescência pra vida adulta, tá? Então, assim, é um perfume que eu utilizava demais, demais mesmo. Secava um frasco, eu pegava outro. Secava um frasco, eu pegava outro. Porque eu gostava demais e ainda gosto desse perfume, tá, gente? Na verdade, assim, eu chegava no Boticário, as meninas me mostravam outros perfumes. Eu sempre gostei muito de perfume, tá, gente? Eu sempre tive, assim, vários perfumes aqui na minha coleção, assim. Só que esse aqui, gente, era um que sempre eu chegava lá quando eu falava eu preciso comprar um Intense. Não adiantava, gente. Não adiantava mostrar outros perfumes porque tinha que ser ele, tá? Então, assim, eu não conseguia substituir ele por nenhum outro perfume. Tipo, assim, quando eu botava na cabeça que eu queria ele, eu queria ele. Né? Não chegava lá, tipo, na loja e me mostrava outro e eu saia com outro. Tinha que ser ele. Então, assim, esse perfume, gente, é um perfume que vai me fazer, assim, muita falta, assim, quando ele acabar. Porque acabar, acabou, né, gente? Não tem mais. O cheirinho que está lá está bem diferente, está bem aguado. Eu confesso a vocês que quando eu fiquei sabendo que ele ia ser descontinuado, eu corri lá, comprei, fiz backup. E depois que voltou, né, que veio aquela versãozinha de 50ml, eu fui na loja, porque tá o mesmo nome, eu fui na loja, eu senti o cheirinho pra poder ver, né, esperança que fosse o mesmo cheiro. Eu sabia que está um pouquinho mais aguado, mas eu imaginava que iria ser o mesmo cheiro. Gente, na minha pele, não deu, tá? Não ficou o mesmo cheiro, nem de perto, tá? Então, assim, uma pena, né? Uma pena mesmo. Porque esse perfume aqui, gente, é um clássico, assim, do Boticário, assim, pelo menos é um que marcou a minha infância mesmo. Eu conheço muita gente que usava esse perfume na época, tá, gente? Que eu gostava muito também. Muitas pessoas me perguntaram que perfume que eu estava utilizando várias vezes e de chegar e ir na loja comprar ele por indicação minha. Então, assim, é um perfume bem gostoso mesmo. Ele é bem doce, tá, gente? Ele tem um adocicado maravilhoso. Ele é bem tenso. Ele é um perfume, assim, que eu considero ele mais noturno, tá? Eu sempre utilizava ele e utilizo ainda à noite, tá, gente? Eu acho que ele é um perfume, assim, bem mais noturno. Então, ele se comporta melhor nessas ocasiões, tá? No inverno, gente, isso aqui gruda na alma, tá bom? No verão também gruda. Mas, assim, eu acho que no inverno ele combina muito mais. Fica, assim, perfeito, tá, gente? Perfeito mesmo. E ele é bem doce, tá, gente? Bem doce mesmo. Vou falar um pouquinho das notas que eu tinha no site da Fraglantica pra falar pra vocês, tá bom? Gente, ele é um perfume que ele tem muitas notas. Eu não sabia que ele tinha tantas notas, assim. Pesquisando aqui pra poder vir trazer a resenha pra vocês. Eu vi lá e não falei, nossa, quantas notas. E lá fala que nas notas de topo ele tem mandarina brasileira, bergamota, framboesa, toranja, laranja e folha de bambu. Gente, na saída aqui eu sinto muita framboesa, tá? Muita, muita framboesa. Eu não sinto bergamota, eu não sinto mandarina. Essas notas mais cítricas, tá? Da toranja, laranja. Eu não sinto. Eu sinto framboesa pura aqui nesse perfume, tá, gente? E eu sinto notas adocicadas de doce, tipo chujuba, mesmo, sabe? Nas notas de coração, lá fala que ele tem os mantos, manda e silva, jasmin, falso, lírio do vale, pera e lótus. Gente, tá? Eu não sinto. Não sinto nada floral nesse perfume. Eu posso estar maluca, mas eu não sinto, tá, gente? Eu sinto muita framboesa. Sabe aquela jujuba colorida? Coloridinha, pequenininha, assim? Eu sinto muito aquele cheirinho. E uma framboesa, assim, bem doce, bem intensa. E um pouquinho, assim, ela é um pouquinho, eu sinto um pouquinho sintética, tá, gente? Sintética que eu digo, assim, de bala, tá? A framboesa de bala, não a framboesa da fruta mesmo, tá bom? E lá, gente, nas notas de base, fala que ele tem sândalo, âmbar, baunilha, cedro, sândalo, madeira de cachemir e almíscara. Gente, como eu falei pra vocês, eu sinto ele doce, tá? Doce como se ele fosse, sabe aquele espirulito de framboesa? Bem doce, como se eu estivesse numa festa de criança aqui, tá, gente? Ai, que perfume maravilhoso, gente. Que perfume incrível. Ele tem algo, assim, meio... Que me lembra, também, um cheirinho de boneca nova, sabe? Aquele cheirinho de boneca nova, assim, bem docinha, assim, sabe? Tem umas bonecas que a gente comprava antigamente, eu lembro que tinha aquele cheirinho de bala, de chiclete. Então, assim, eu sinto algo mais achicletado aqui também, um cheirinho de boneca nova. Gente, que delícia. Olha, eu utilizei ele várias vezes no ano novo, no Natal, no meu aniversário. É um perfume, assim, que vai marcar a minha história pra sempre. Porque é um perfume maravilhoso. Estou usando ele a conta gotas, sim. Vou ver se eu consigo achar outro, né? Eu sabia difícil, eu dei uma pesquisada, eu achei só em uma loja. Mas aí, eu cheguei até a comprar ele, depois o vendedor não mandou, né? Foi no Mercado Livre. Aí, se tornou o dinheiro novamente, né? Mas, é... Eu vou ver se eu consigo encontrar ele novamente pra me comprar, né? Em algum outro vendedor. Porque tem a Shopee, tem Mercado Livre, em Joê. Deve ter em algum lugar, né, gente? É impossível. Ele foi escondicionado já faz um tempo. Na época, gente, eu lembro que tinha o Ops também. Só que o Ops, eu cheguei a sentir na loja algumas vezes, mas não comprei. Nunca tive o Ops, tá? Eu sempre tive só o Intense. Sério, eu não sei quantos frascos desse perfume eu já sequei. Porque é um perfume, assim, que... Maravilhoso. Inclusive, vocês veem pouco dele nos adinhos da semana, gente. Porque eu utilizo ele a conta gotas mesmo. Só em ocasiões, assim, extremamente especiais. Porque ele é incrível. O cheirinho dele é... Gente, maravilhoso. É um perfume, assim, que ele tem esse adocicado, só que eu sinto ele, assim... É... Ele tem esse adocicado só com o lado meio mulherão, assim, ao mesmo tempo, sabe? Não é aquele doce menininha. Aquele doce de... Tipo o Pink Sugar. O Pink Sugar eu sinto ele mais docinho, de menina, festa de criança. Aqui não, tá, gente? Aqui eu sinto um adocicado, sim, de doce. Mesmo de bala, de pirulito. Mas, ao mesmo tempo, ele tem alguma coisa que traz, assim, um lado mais adulto nele. Então, assim, é um perfume que me encantou. Me encantou mesmo. Comentem aqui embaixo, falem pra mim se vocês gostam tanto do Intense, assim, como eu. Porque eu sou até suspeita a falar desse perfume, porque eu amo demais esse perfume. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho pra estar recebendo todas as notificações. Fiquem com Deus. Deixem o like de vocês. Compartilhem com os amigos pra ajudar o canal. Fiquem com Deus até o próximo vídeo. Tchau, tchau.